O secretário José Fortes confirmou, no pagamento de maio, os servidores da Prefeitura de Teresina terão salários reajustados em 6,5%. Nas gratificações, o reajuste será de 8%. O menor salário passa a 615 reais. Ele começa a vigorar agora em maio, ou seja, nós já vamos implementar e incrementar a folha de pagamento com esse reajuste linear de 6,5. É um reajuste que pode até não ser o que o servidor esperava e queria, mas é o que a Prefeitura poderia dar. E nós temos a certeza que, a partir do momento que o servidor começa a analisar o número, ele vê que é um número bem acima da inflação, bem acima do que estava sendo dado, bem acima do que outras categorias das outras esferas governamentais, não só a estadual, a federal, ou seja, outros órgãos, até iniciativa privada. José Fortes também anunciou o plano de promoções para 11 mil servidores da Prefeitura de Teresina. Estamos dando aí as progressões que eles têm direito pelos planos de cargos e salários. Estamos implementando as progressões que não tinham sido ainda implementadas. É um outro movimento. E estamos negociando com categorias isoladas, que se sentiam injustiçadas, que já vinham brigando, como, por exemplo, as categorias de saúde, com exceção dos médicos, que já tinham sido feito um plano de cargos específicos para ele, mas nós estamos negociando com as outras 11 categorias. Eles já tiveram reuniões comigo, estão tendo reuniões com a Secretaria de Governo, e aí nós estamos juntando toda essa demanda e vamos estar fazendo uma proposta nos próximos dias para que a gente possa também estar fechando com eles um bom plano e que essa categoria de saúde possa estar satisfeita em trabalhar para a Prefeitura, em trabalhar para a população de Teresina, em servir a população de Teresina de uma forma satisfeita, a Ordeira e, acima de tudo, fazendo com que a população possa ser atendida com a qualidade que a população de Teresina merece.